Meus leitores lindos, aqui é a Sté e hoje eu vou resenhar pra vocês um livro que eu demorei pra resenhar porque faz um tempinho já que eu li, eu li no final do ano passado mas que foi uma leitura muito gostosa, foi muito legal A Sophie Kinsella sempre é uma leitura gostosa, né? A Sophie tem esse negócio de me tirar das ressacas literárias eu tava um tempo sem conseguir ler nada e aí eu li esse livro, ele tá no Kindle Limited, hoje também eu acho eu levei meu Kindle numa viagem, coloquei vários livros, levei ele numa viagem e aí foi que eu li esse livro E a Sophie tem esse poder de tirar a gente da ressaca, eu acho Então a gente tem a Lexi, que é uma personagem que tem uma vida mediana Ela tem um probleminha no dente, que faz com que ela seja conhecida como dentinho torto Ela tem um namorado meio bosta, assim, é um cara que é meio perdedor mas é o que tem ali, né? Ela tem 25 anos, tem um emprego mais ou menos sai às vezes pra tomar uns drinks com as amigas mas não tem nada de muito excepcional, sabe? E ela tá vivendo um dia de merda, leva um puta tombo no dia seguinte é o enterro do pai dela e as coisas tão, assim, meio bosta, assim não tem outra palavra que eu acho que eu posso usar aqui E quando ela acorda no dia seguinte, ela tá numa cama de hospital e ela não sabe o que aconteceu o primeiro pensamento dela, ela porra, aquele tombo foi um puta tombo será que eu perdi o enterro do meu pai? Ai meu Deus, ai meu Deus Só que quando ela abre os olhos de repente ela se vê num hospital muito caro ela olha pro corpo dela e vê unhas maravilhosas e um corpo com bronzeado diferente e olha pro lado e vê uma bolsa da Louis Vuitton e as coisas vão ficando estranhas de repente ela se vê no espelho e ela tem dentes brancos ela tá muito mais magra e o que parece ser o sonho perfeito começa a apavorar ela e aí a Alexi descobre que na verdade ela não tem mais 25 anos ela tem 28 anos ela sofreu um acidente de carro e aí ela apagou da memória os três últimos anos da vida dela e ela descobre que no lugar de toda essa vida bosta que ela tinha na verdade agora ela é super bem cuidada tem unhas maravilhosas dentes brancos e todos no lugar tem um corpo maravilhoso todo sarado, malhado é a pessoa que faz yoga que corre, nada e além de tudo isso ela é casada ela tem um anel de diamante gigante ela é casada com um cara lindo super rico e aparentemente o cara perfeito e parece que ela é a pessoa mais sortuda do mundo sem dizer que ela finalmente é diretora de uma área de onde ela trabalhava ela que nunca se imaginou nesse papel ela que tinha tudo meio bosta e de repente a vida dela é maravilhosa mas ela simplesmente não consegue se lembrar de como ela chegou ali e tudo parece muito perfeito e ela quer tomar posse dessa vida porque ela não lembra como ela chegou ali mas ela quer tomar posse dessas coisas porque afinal de contas ela deve ter trabalhado muito duro nos últimos três anos para que a vida dela desse essa mudança super radical e a gente vai acompanhando com a Alexi como ela reconhece a vida dela e ela vai tentando entender quem ela se tornou ao mesmo tempo que ela vê tudo isso ela descobre que ela não fala mais com as melhores amigas dela que na verdade as melhores amigas dela de quando ela dormiu e acordou odeiam ela e que tudo... ela mudou, ela se tornou uma pessoa completamente diferente só que ela está totalmente sem referências ela não sabe como ela chegou ali e se tem uma coisa que é muito importante para nós é o caminho que você percorreu indiferente se foi para o sucesso ou para o fracasso mas foram as suas escolhas diárias o que você construiu de pouquinho em pouquinho que te tornou naquilo no futuro foram as coisas que eu fiz nos últimos três, cinco, seis anos eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje eu me sinto muito diferente quando eu me vi assim no lugar da Alexi eu falava cara, como seria se eu acordasse e me visse na minha vida hoje quando eu estava três anos atrás com certeza seria muito estranho para mim e olha que as minhas mudanças não foram nem perto do que foi para a Alexi então a gente vai junto com a personagem ter essa... todas essas divagações, né? esses questionamentos de como ela chegou ali e de repente ela se vê muito confusa das informações que as pessoas dão para ela porque ela não sabe em quem acreditar não sabe quem está falando a verdade ou não porque ela realmente não se lembra como está tudo muito diferente é muito assustador para ela também então assim, por mais que o livro seja engraçado você também fica assustado com a personagem porque ela não conhece as pessoas com quem ela convive todos os dias porque não são as pessoas que ela convive há três anos atrás ela não sabe em quem acreditar não sabe quem ela é então ela entra numa crise de identidade que por um lado é engraçado mas que por outro lado é muito apavorante também e faz você pensar na sua vida acho que a Sophie tem muito disso de um jeito leve ela acaba fazendo a gente pensar muito na nossa vida mesmo então eu não vou dar spoiler nenhum se eu contar qualquer outra coisa aqui eu acho que vai estragar um pouco da surpresa de vocês mas... porque tem um ponto-chave muito legal mas é um spoiler muito grande então eu não vou dar mas eu posso dizer que lembra de mim é uma leitura muito gostosa eu dou nota 4,5 eu achei que faltaram alguns detalhes no livro mas a construção dele é muito boa é muito gostoso se você está procurando um livro para se distrair dar risada pensar sobre a sua vida vai te ajudar também apesar de toda essa coisa engraçada ele tem um peso de fazer com que a gente pense nas nossas decisões e como a gente se imagina daqui a 3 anos eu me vi muito fazendo esse exercício de que... como... o que eu pensaria se eu acordasse achando que eu estava 3 anos atrás e como eu me imagino daqui a 3 anos então foi um... nem é tanto tempo assim se você for ver 3 anos mas que realmente muda coisa pra caraca eu mudei muita coisa na minha vida e eu acho que vocês também então eu super indico a leitura de lembra de mim se você que está querendo aí alguma coisa pra dar risada mas também pra pensar eu acho que são dois pesos sabe, duas medidas ele se balanceia bem é um livro bem gostoso a linguagem é bem fácil também indico ler inglês Sophie Kinsella se você estiver aprendendo inglês eu li o Segredo de Emma Corrigan em inglês e eu achei a leitura da Sophie bem tranquila se você está no nível intermediário assim, quer treinar inglês acho que é uma boa pedida então é isso eu espero que você tenha gostado se você já leu outro livro da Sophie eu só li até agora fiquei com o seu número e o Segredo de Emma Corrigan e é esse que eu lembro de mim se você tem outro livro da Sophie que você acha que eu devo ler me conta aqui embaixo me conta qual foi a sua experiência com a Sophie se você já leu esse livro um beijo e até o próximo vídeo